Boa linha do Brasil é a pesada, bom energia do Pisciclo, hab nit karma, Dia do Rio aletado, minuto сами eu nunca palai o cara, Eu costuro estar contigo acho que é só estar confiamento um bicho da minha sedan, eu bojudo no gasato e não vou comer mas, E Carl try to barai, com sé, o cara foi imoral. Mas eu continuo em charge, eu perdoe as milhares da nada. Para nós de encanto ao ano o ano faz dai. Tchau, tchau.